Quero chegar Vou sem pensar Sei que o meu lugar é o mundo Não tenho tempo pra esperar Posso alcançar o que eu quiser Basta ter você comigo Meu coração não vê perigo Segui nessa estrada e vi meu sonho Tomando uma direção Eu nunca estou cansada pra lutar Mas sigo com o pé no chão Quem sabe o meu futuro está escrito Na história desse verão Me jogo no acaso e a coragem Me deixa continuar Continuar Não viemos pra voltar e desistir Quando eu canto vale tudo Desde o que passou pra trás Eu aprendi o valor da segunda chance Não viemos pra voltar e desistir Não viemos pra voltar e desistir Quando eu canto vale tudo Desde o que passou pra trás Eu aprendi o valor da segunda chance Oh, 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 oh Oh, 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 oh O valor da segunda chance Quero chegar, vou sem pensar Sei que meu lugar é o mundo Não tenho tempo pra esperar Posso alcançar o que eu quiser Basta ter você comigo Meu coração não vê perigo Segui nessa estrada e vi meus sonhos Tomando uma direção Eu nunca estou cansada pra lutar Mas rio com os pés no chão Quem sabe o meu futuro está escrito Na história desse verão Me jogo no acaso e há coragem Me deixa continuar, continuar Não viemos pra voltar e desistir Quando eu canto Vale tudo, deixa o que passou pra trás Eu aprendi o valor da segunda chance Não viemos pra voltar e desistir Quando eu canto vale tudo, deixa o que passou pra trás Eu aprendi o valor da segunda chance 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 Amém.